Música Na Vista Música Olá, sejam todos muito bem-vindos ao dia de gastronomia do programa Na Vista E hoje eu estou com uma figura super especial ao meu lado, Isaac Gregorio É isso aí, vamos lá, joia Que prazer estar aqui com você Prazer em tudo meu Estou sabendo que você é um dos cozinheiros mais famosos aqui de Araguari Mas a gente tem, a gente dá a colerada por isso Dá o melhor de si, né? Dá o melhor O que a gente vai preparar hoje, Isaac? Hoje nós vamos preparar um lombo recheado com frutas e farofa agridoce Acompanhado com uma farofa agridoce? Com uma farofa agridoce Faz sucesso aqui no restaurante napolitano? E demais Gente, o Isaac é cozinheiro geral Cozinheiro chefe, cozinheiro geral aqui no restaurante napolitano Trabalha aqui há quanto tempo, Isaac? Eu trabalhei aqui na primeira vez oito anos, né? Aí sai, tem um ano, vou fazer dois anos que eu estou aqui de novo De novo Então vamos começar a fazer, vamos preparar Vamos lá, por onde que a gente começa? Bom, eu vou pegar o lombo, né? Uma peça de lombo, mais ou menos dois quilos Tá Nós vamos abrir o lombo Como é que eu faço para comprar o lombo? Olha, você procura um açougue É, realmente da sua preferência, né? Ah Não pode ir em qualquer lugar, qualquer local Onde você aprendeu a cozinhar, Isaac? Olha, eu comecei na cozinha Por coincidência eu comecei a fazer merenda Foi no orfanato Aí é onde eu comecei Depois que eu saí Aí acabou virando a profissão mesmo Tem exatamente uns 25 anos que eu já estou nessa profissão Você lembra que a gente ensinou? Olha, na verdade Você era morador do orfanato Eu trabalhava no orfanato Eu comecei como morador, né? E depois eu fui ser funcionário do estado, né? Do governo Aí eu trabalhei um ano e meio como merendeiro Vamos começar a temperar o lombo? Na hora E que vai? Para temperar o lombo nós vamos gastar Três pimenta bote verde Três dentes de alho Uma cabeça de cebola média Isso aqui nós vamos picar Ó Vamos fazer o temperinho da roça aqui Ê, três Agora vamos pegar o sal Aqui Uma colherzinha de sal 100 gramas de sal Vamos no cheiro verde Vamos colocar aqui um pouquinho de cheiro verde E vamos preparar o tempero, né? Amassar o tempero Ó Olha isso Ah, tem uma surpresa Depois do seu prato Que alguém que trabalha aqui junto com você vai fazer um outro prato especial Um outro prato especial Para a gente acompanhar, não é? Exatamente O que que é? É uma berinjela Só com os detalhes depois, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Agora eu vou pegar o lombo Beleza Vamos temperar aí Vou pegar aqui, esparramar Tem que deixar marinando um pouquinho ou não? Não é necessário Pelo esse tempero aqui, geralmente você Do jeito que eu estou preparando aqui Você pode levar diretamente ao forno Aí Agora nós vamos ao recheio Vamos ao recheio agora O que que vai nesse recheio delicioso, hein? Bacon Vou pegar o bacon Tá aqui Tomato seco Também uns 50 gramas de tomato seco Tudo ruim, né, Isaac? Vamos ao pêssego Pêssego em calda E figo Tem algum prato preferido? Que você gosta de fazer? Geralmente eu gosto de mexer mais com peixe Peixe eu gosto Com peixe? Gosto, mas minha preferência mais é com peixe Que legal E aqui nós vamos a ameixa Ameixa Sem caroço Ameixa preta sem caroço Bom, aqui está pronto Agora nós vamos pegar a travessa E vamos colocar aí Quanto tempo passando? Ainda não? Vamos pegar ele aqui Vamos colocar aqui Agora nós vamos pegar o tomático Vamos fazer o molhinho Para não ficar seco Para não ressecar Agora nós vamos levá-la para o forno E agora vamos preparar a farofa Que é a farofa agridoce Já conhecida Não tem segredo nenhum na farofa Vamos lá, pegou o ingrediente Jogou a manteiga Na panela já aquecida Isso Colocou as frutas Isso Depois a farinha e uma pitadinha de sal Só para quebrar o doce Não tem segredo nenhum Não, tem segredo nenhum Esquentar uma depois É só jogar a farofa agridoce Qualquer pessoa em casa pode fazer a farofa Então, enquanto o lombo assa Eu queria que você me deixasse na mão De uma outra pessoa que trabalha com você Aqui na cozinha, pode ser? Pode Vamos lá na Nayane Ele é competente? É, competentíssimo Vou ensinar uma guarnição agora Para acompanhar o lombo O que é essa guarnição? Me conta Berinjela com laranja Hum É famoso esse prato aqui também? Muito É? O que vai? É simplesinha, estou vendo aqui, né? Simples Basta fazer 4 berinjelas 5 laranjas 700 ml de água 300 gramas de açúcar Só Agora a gente vai para o fogo E você vai ensinar a receita realmente Isso Bom, Nayane Que o processo é rapidinho agora, né? A gente começa pela calda Isso Aí coloca o açúcar Tá Perfeito Quanto tempo fica mais ou menos para a gente mexer? Medio de uns 10 minutos Tem que esperar derreter E sentir aquele cheirinho de queimado, né? De queimado, isso Na hora que ele derreteu por completo A gente joga o 700 ml de água Isso É? Estou certa? Estou certa Posso casar? Pode casar Tá A gente joga o 700 ml de água E deixa fermer mais um pouquinho Isso Até ele dar uma engrossada Tá bom Quanto certo Agora é só colocar a berinjela Só colocar a berinjela Então vamos lá Bom, Nayane A partir daqui Mais quanto tempo cozinhando? Mais 20 minutos 20 minutinhos? Isso Mas como eu já sou mais esperta que o exato A gente já tem uma pronta Ah, é? Aqui, Marina Esse é o ponto da berinjela E fica ao critério da pessoa Se ela quiser enfeitar Eu enfeitei com aranjo Ficou lindo É super fácil, né? Fácil Gente, isso é tão bom E aí, Nayane Tem seu papel direitinho? Eu fiz, você fez o seu? Ah, olha Tá, gente Tá bom Os dois se implicam o tempo inteiro Vocês morrem de linha nessa cozinha Muito bom o clima E o seu, tá pronto? Pronto Vamos lá Vamos montar o prato, então Bom, Marina Agora o prato tá pronto Espero que você goste Agora nós vamos subir lá pra cima Que o Zezinha, a Eliane, a Juliana Vai tá esperando lá Pra demonstrar E espero que você goste Ah, eles vão comer comigo? Tranquilo Que delícia Também isso aqui tem comida pra um monte de gente Pra uma família inteira Vamos lá experimentar Vamos lá Bom, gente É nesse clima gostoso aqui Dessa cozinha maravilhosa Que a gente se despede O prato tá aprovadíssimo Eu recomendo, viu? Amanhã No mesmo horário Pra gente ter um novo encontro Tem um bate-papo maravilhoso Com o Marco Aurélio Curubim Vocês não podem perder A gente se vê Até lá Tchau, tchau A bateria A gente se vê Deve estar desesperada A gente se vê 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 A gente se vê